Primeiro pulo do Brendo, depois juntei a Pão com a bike e agora ele está de boxe. Boa, moleque. Agora o menino está de boxe. É nóis. Fale sobre a experiência. Muito bom. Eu achei que não, porque eu ia cair. Bunda. Mas não tem como. Bunda, Lele. Agradecimentos a esse viado preto aqui. Tá aí. É nóis. Vai lá, aproveita, ó. Bora Zé, pedala. Pedala. Ih, caralho. Pedala, pedala. Dá para ir, viado. Que? Agora vai, Zé. Bora, bora, bora. Aí, moleque, último. Caralho. Boa, vem para esse. Caralho. Deu velou para caralho. Boa Zé. Boa Zé. Essa rampinha aqui foi feita para foder com os outros. O primeiro pulo do Brendo. Atravessor, cuzão.